Oi, tudo bem com você? Então, quero saber se você aí sabe identificar o padrão de movimento do seu aluno. Sabe o que é padrão de movimento, pelo menos? Não sabe? Vem comigo que eu vou te ajudar nessa. Hoje eu vou trazer pra vocês três dicas de como identificar o padrão de movimento do seu aluno. Vem comigo! Então, assim, primeira coisa que precisamos ter em mente é o que é padrão de movimento. O nome já diz, é o movimento padrão, ou seja, são os movimentos que usamos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, sentar na cadeira. Qual o movimento que o nosso corpo faz? O agachamento, você precisa agachar o seu corpo pra sentar na cadeira. O quatro apoios que a gente faz desde lá na nossa primeira infância é o elevar os braços, o puxar, o apanhar, o empurrar. Então, esses são os padrões de movimento, ou seja, os movimentos que nós utilizamos no dia a dia. O que precisamos estar atentos como profissionais, principalmente instrutores de pilares, é que nem todo aluno vai ter esse padrão de movimento igual. Então, vão ter alunos que serão mais móveis. Por exemplo, tem um corpo mais leve, um corpo mais alongado, um corpo mais desforjado, que você olha pra esse aluno e ele já senta assim. E terão alunos que são mais tensos, que são mais rígidos. Que você olha pra ele e ele já está assim. Que ele tem encurtamento nas estruturas. E tudo isso que eu acabei de falar, esses padrões, essas modificações de diferenças entre corpo, irão nos conduzir na nossa aula e irão modificar o formato da aula pra cada um. Então, hoje eu vou dar aqui pra vocês três dicas de como identificar esses padrões, tá? De determinados alunos. A primeira dica é você observar o seu aluno. Você vai observar o seu aluno como um todo. Observar a aula na aula também. Mas você precisa observar desde o momento que ele entra a primeira vez no seu estúdio pra fazer uma aula experimental, tá? Então, você vai observar desde o comportamento dele até o movimento do corpo dele dentro dos exercícios que você solicitou. Por exemplo, você passa um exercício aqui pra mobilidade, pra um alongamento dinâmico. Então, ele precisa realizar esse exercício de crescimento, de postura. E o aluno já olha, vixe, eu não consigo fazer esse exercício. Vai doer. Ou faz o exercício e já fala que está doendo. Então, esse é o aluno que ele é o aluno mais tenso, mais rígido. Então, é necessário fazer adaptações pra esse aluno. Quando você vai fazer geralmente exercício pra esse aluno passar, ele já fica assim. Ele já fica todo duro, já fica todo contraído e não consegue fazer esse exercício de abertura da forma correta. Então, a empresa é interessante mudar os comportamentos reais, mudar os pontos de toque. Geralmente, você toca nesse aluno, ele é rígido. Geralmente, ele vai fazer exercício de força, ele já sente, já contrai tudo. Não contrai aquele músculo específico que eu quero que ele contraia. Então, é importante você ter essa visão e avaliar esse aluno. E o outro posto de aluno é aquele aluno mais desabado, mais relaxado, mais hipermóvel. Então, você vai passar esse exercício de alojamento dinâmico, por exemplo, só o de fazer essa abertura que ele postura, inclinaçãozinha lateral. E ele não vai assistir nada. Ele vai fazer com maior facilidade o mundo. E está tudo bem pra ele. Então, ele vai fazer e quer fazer logo, vai fazer rápido. Então, é esse o comportamento também desse aluno. E quando vai fazer exercício já de força, que requer mais uma resistência, ele já não consegue ativar aquele músculo que eu quero que ele ative. E ele já não vai sentir nada. Ele vai fazer um agachamento, por exemplo. Vai descer e subir, descer e subir sem ativar nada, sem contrair nada, não vai sentir nada. E também está tudo certo pra ele. Então, você como instrutor precisa estar de olho e falar. Ó, ativa teu glúten, ativa teu quadríceps, ativa teu abdômen, toca lá e dá os comandos necessários pra ele. A segunda dica que eu tenho pra dar é avaliar os pontos de rigidez e os pontos de relaxamento desse aluno, que foi o que eu já acabei de explicar aqui pra vocês. Que é justamente quando você está lá, passando o exercício, se você avaliar se esse aluno, por exemplo, ele está contraindo, se ele está com o músculo relaxado, se ele está com o músculo desabado, entendeu? Vou usar novamente o exemplo do agachamento. Quando o aluno, ele só desce, sobe sem contrair nada, esse é um aluno que está, que tem um padrão, né, de movimento mais hipermóvel, mais relaxado, mais desabado. E a gente precisa estar lá e falar, ó, contrai isso, ativa isso. E quando é um aluno que ele já é mais pro rígido, já é mais pro tenso, ele vai contrair tudo de uma vez só e a gente não sabe o que é que está trabalhando mais, o que é que está trabalhando menos, porque está tudo tenso, está tudo tensionado. Então, a gente precisa estar lá e dar os comandos, relaxa esse ombro, deixa o teu ombro cair, leva as tuas mãos em direção do chão, e vai testando os comandos verbais para determinados alunos, tá? A minha outra dica para vocês é avaliar a mobilidade e articular, a amplitude e o movimento dessas articulações. Por exemplo, a articulação do cotovelo. Quando o aluno vai ficar, por exemplo, no quadro apoio, ou então numa prancha com apoio de cunho, ele vai fazer isso aqui, né, uma hiper extensão de cotovelo. Então, esse aluno é o que a gente chama de o aluno hipermóvel, o aluno desabado, o aluno relaxado. Então, é interessante você dar o feedback, dar o comando interval, para que ele pense, para que o corpo dele pense no que ele vai fazer, no que ele vai contrair para ficar numa determinada posição. Então, se o aluno tem uma hiper extensão de cotovelo e vai ficar no quadro apoios, você não vai deixar esse aluno ficar no quadro apoio da hiper extensão de cotovelo. Ó, você vai falar para ele que ele precisa imaginar o cotovelo dele como uma trava e ele não vai deixar essa trava soltar. Então, ele tem que travar o cotovelo dele, ele tem que fazer as contrações necessárias de estabilizadores de ombro e de cunho, para que a gente possa ter essa trava nesse cotovelo, tá? Então, esse é o aluno desabado. Então, você precisa ensinar ele. No aluno, já que ele é o aluno mais rígido, mais tenso, tem esse padrão de tensão muscular, na postura de quatro apoios, ele vai ficar na postura de quatro apoios e cinco. Já todo contraído, já todo colívio. E você precisa ir lá e dar os feedbacks, os feedbacks manuais, e dar os comandos verbais, para que ele possa tentar relaxar mais essas estruturas, tá? Então, são estratégias utilizadas por nós, professores, para que a gente possa estar mudando os comandos verbais para determinados tipos de padrões de movimentos que os alunos atocam, tá? Imagina se eu deixar o meu aluno lá, fazer um aumento de quatro pôs e ir para a extensão do cotovelo, qual o meu objetivo para esse exercício, tá? Então, a gente não pode deixar o aluno fazer o exercício de qualquer forma. no padrão de movimento que ele tem para a vida, que ele adotou para a vida, tá? Aí ele está aqui para que a gente faça as correções necessárias e que ele possa levar essas correções necessárias para a vida, tá bom? Então, avalie o padrão de movimento do seu aluno para que você possa fazer as correções adequadas dentro do movimento do padrão desse aluno, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa aqui o teu like. Lembre de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, tá? Beijos, se ficou alguma dúvida, põe aqui embaixo nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!